O Espírito Santo estava confirmando aquilo que é a promessa que Deus fez a ele. Quando o irmão começou a falar de passaporte, Aravai de canto, joremano fui de canto. Eleman fui de canto, jorepai de canto. Eu estava ali sentada, aravai de manjo de canto. O Espírito Santo falou assim, Aravai de manjo de canto, jorepai de canto. Lembra que eu te fiz uma promessa, Aravai de manjo de canto. Que era tempo de tu tirar o teu passaporte. Olha, eu confirmando a travessa, Aravai de manjo de canto. Da minha serva, aravai de canto. Eleman fui de canto, jorepai de canto. Só foi a confirmação da parte de Deus. Eu fui lá, fiz o cadastro. E eu morei a dele pra pagar. Eleman foi de canto, jorepai de canto. E quando eu fui pra, falei, senhor, o senhor sabe. Eu tenho o meu braço lá no boleto. Eu falei, senhor, eu sabe que eu preciso da providência do senhor. Mas a minha pedra estava tão pequena, irmã, nessa parte. O Espírito Santo, quando a irmã, começou a falar do passaporte. O Espírito Santo falava, Eu também vou enviar a providência das tuas mãos. Pra tu pagar esse boleto, porque eu tenho promessa. Aravai de canto, jorepai de canta. Sobe a tua vida. O Espírito Santo, eu estou tão forte no meu coração. Não vou me mandar, não vou falar. E quando foi pra mim, eu deixei o boleto ali pra me pagar. Tá ali, tá ali. Eu falei, senhor, mas será mesmo? Quer dar vontade do senhor? E o boleto ali pra pagar. Você também sabe que eu preciso da providência. Mas sou uma confirmação da parte de Deus. Lembra? Vamos ler a história de Lázaro. João, capítulo 11. O tempo fala, tirai a pedra. Mas também sempre eu vou ministrar um peço a Deus. Aravai, de canto, jorei, mantei, de canto, um tempo. E Deus falou pra mim, senhor, filha, fala pra igreja. A tua casa não é cenário de morte. Mas a tua casa é cenário de vida. Deus tá dizendo, ei, hoje eu entro lá dentro da tua caça. Hoje eu mudo o cenário. Ele tá chegando mal. Praia, cheia, ele canta. Hoje eu mudo o cenário. Eu entro com vida lá dentro. Eu que me conheço, eu sou lá dentro. Hoje eu entro a esposca. Chegando a sua vida da tua caça. Galhão, vamos lá. É só um pouquinho. Valeu, Deus. Vamos lá ler. Aí a sua lição de Lázaro. Estava então enfermo, certo Lázaro, de Antônia, de Maria, de Souto Arco. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o coelho. E tinha ensinado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandava-lhe depois suas irmãs dizer, Senhor, este que é enfermo, a que é que tu amas. Jesus ouviu o que Cristo disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro, ouvindo o coelho que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse ao seu discípulo, vamos outra vez para este pé. Disseram aí os seus discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuram a pendejar-te e tornarás para lá. Jesus respondeu, não há doze horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça por rever a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça por rever a luz. Assim falou e depois disse, lá no nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo no sono. Disseram com os seus discípulos, Senhor, se dorme, será salvo? Mas Jesus dizia, Cristo da sua morte, eles, porém, cuidavam e falavam de repouso no sono. Então Jesus disse, claramente, Lázaro está morto, e falo, por amor de vós, que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas ser com ele. Dissesse, pois, também, chamado de ídolo aos seus discípulos, vamos nós também para morrer os coelhos. Versículo 17, chegando depois, Jesus achou que havia quatro dias que estavam na sepultura. Eu vou lá para o versículo 20, que fala, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha sair de algum ponto. Maria, porém, que você está em casa, disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Versículo 22, versículo... Não tivesse morrido. Versículo 22, mas também agora, segundo quando pedires a Deus, Deus te concederá, disse-lhe Jesus, teu irmão lá de ressuscitar, disse, Marta, eu sei que é ressuscitar na ressurreição do outro dia. Diz-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tudo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês com isso? Diz-lhe ela, sincero, creio em luz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que a vida devia muito. Para ela, cheguei, dei campo, cheguei, bando, fui, dei campo. Vamos lá para o versículo 30 e 5. E fala, Jesus chorou, disseram, pois, os judeus, vêm de como amavam, e alguns deles disseram, um bom dia a ele, que abram os olhos ao cego, fazer também como que então não morreu-se. Jesus foi com ele, e outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra, Marta, irmão do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias, disse Jesus, não te hei dito o quê? Se crês, verás a glória de Deus. Tirai, pois, a pena de Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças de dor por mim haveres ouvido. Eu pensei, sempre me ouço, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com um grão de voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo mãos e os pés, os pés ligados, com paz e o rosto, envolvam o lenço. Diz que Jesus, desligai e deixai-lhe. Muitos, por dentro dos judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham vindo os judeus, fizeram um creio nele. Amém? Sou melhor do Deus, é para o Pai, vai ter lindas a noite, vai ter que me glorificar, vai ter que exaltar. Vai ter que eu querer que venha dizendo por nome, Senhor, porque eu creio, Senhor, o Senhor está aqui, Senhor. Leandro, meu Deus, grande, irmão, que o Senhor tem que me fazer milagres. Vai ter que dar um cenário de morte, a um cenário já está fedendo. Vai ter que que o Senhor vai alterando, vai ter que para o Senhor o Deus da ressurreição. Vai ter que que o Senhor é o Deus do meu Pai, que faz milagres, Senhor. Eu creio, Senhor, que dão milagres, Senhor, nesta campanha. Vai ter que me glorificar pela vida do tenor, pela vida da igreja. Fala, menina, igreja, fala do teu amor, nesta noite. porque estamos atentos para ouvir a Tua voz porque não tem como quando nós estamos atentos para ouvir a Tua voz falamos que vão sair vazias nessa noite, vindo com cada um com os anjos nessa igreja com a liderança para todos que estão aqui presente em nome de Jesus Senhor e Deus o texto que nós acabamos de ler essa noite vai falar sobre a ressurreição de Lázaro nós vamos ver que Lázaro da cidade de Verdunha, a qual está o inferno a Bíblia do Celado Lázaro é o irmão de Marta e Maria a Bíblia vai nos falar que dentro daquela casa ali da cidade de Verdunha Lázaro está o inferno nós vamos ver através da palavra do Senhor quando as irmãs de Lázaro, Marta e Maria começam a ver a situação daquela infernidade começam ali se agravando elas começam a ver que tudo estava ali fugindo ao controle elas começam a desesperar a Bíblia vai nos dizer que elas vão até o mensageiro para enviar uma mensagem para o Senhor sobre a infernidade do seu irmão porque nós sabemos que Jesus amava a Lázaro Jesus era abrigo de braço e a Bíblia vai nos falar e quando ela vai até a direção do mensageiro ela fala ali para o mensageiro sobre a situação que estava acontecendo ali dentro da sua casa sobre a situação que estava ali acontecendo com o seu irmão e a Bíblia vai nos dizer que o mensageiro vai até Jesus a direção de Jesus a Bíblia vai nos dizer que o mensageiro fala para ele e quando ele fala a Bíblia vai nos dizer que o homem começa ali com o homem e nós vamos ver aquelas manhã desesperadas vendo a situação observou acontecendo tudo dentro da sua casa a Bíblia vai nos relatar e quando Jesus ele fica sabendo a situação ele continua dentro de dois dias para a Bíblia e a Bíblia e o irmão que Bíblia deixa eu dizer algo da parte do Senhor Deus está falando pra mim e pra você nesta noite tudo é o tempo dele aquela enfermidade Deus tinha um propósito sobre aquela enfermidade Jesus ele não se desesperou ele ficou lindo aquilo de nós e aonde ele está enquanto Deus sempre estava preocupado sobre aquela situação mas Jesus era ele sabia que era ele e nós vemos o desespero das suas irmãs de Marta a Bíblia vai lhe dizer que quando Jesus ele chega ali Marta vai te impulpa a ele e nós vamos ver que Maria fica ali sentada em sua casa e nós vamos ver que Marta ela começa a conversar com Jesus Senhor se a gente não estivesse aqui meu irmão não teria ouvido sabe o que o Espírito só está dizendo pra mim pra você Jesus ele está no tempo certo de chegar dentro da tua casa Jesus ele está no tempo certo de ser sábado aquilo que você tem passado mas o desespero dela é um pouco grande nós vamos ver Jesus ainda falando ali no quarto eu vou lá de ressuscitar eu sei que há de ressuscitar para ter uma ressurreição aquele que crê em mim será salvo eu imagino o momento da antena de desespero que elas estavam ali passando de tamanho com o seu nome nós vamos ver que Deus estava ali consolando Marta e Maria porque elas estavam consoladas imagina quando o cenário de morte entra dentro da minha casa e da tua casa eu sei que muitas vezes o desespero vem a angústia vem muitas vezes eu deixo de acreditar no todo no milagre do todo da vida e eu vejo as mulheres ali tão desesperadas preocupadas nós vamos ver a vida vai nos dizer há quatro dias as almas já estavam mortos e já chegavam lá agora vai te ouvir a vida vai nos dizer e quando Jesus chega até ele sepulho ali de uma pedra Jesus ele não estava desesperado porque ele sabe que ele estava morto mas sabia que ele iria ressuscitar e nós vamos ver Jesus falando para ele sai para fora Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite o que ele está e essa luta que tu tem enfrentado e levanta ou levanta essa provação que tu tem passado lá dentro da tua casa talvez devem sentar no cenário de turbulência talvez também sentar vai levanta ou decanta e tratado no cenário de morte talvez vai decante ou levanta e decanta lá dentro da tua casa o meu esposo está aberto da morte o teu filho está aberto da morte mas Deus está dizendo para mim e para você eu sou a ressurreição aquele que vem em mim será salvo Deus está falando para mim e para você talvez você está perguntando mas Jesus amado marco aliás sabe o que o Espírito está falando para mim lá em casa não é porque Jesus nos ama o Espírito fala que nós vamos se passaram nós vamos deixar de passar momento de provação momento de dificuldade o cenário de morte o momento de infernidade Deus esse te amo talvez você chegam aqui nessa e perguntando pai será que verdadeiramente tu esqueceu da minha casa será que verdadeiramente o senhor não está vendo o teu tempo passado aqui dentro será que verdadeiramente o senhor não está vendo o quadro que eu tenho enfrentado a dificuldade se eu enfrentado Deus está dizendo eu estou do teu lado eu estou contravando tudo eu não entro tudo mas eu tenho que aprender que tudo é um tempo de Deus na hora como elas ficam desesperadas não tem não ele vai ressuscitar agora o mensageiro vai lá falar com ele ele vai e vai ressuscitar agora Deus vai vir mais dois dias aonde ele estava ele vai avisar sobre nasa mas ele ficou dois dias aonde ele está Deus vai ser pra mim pra você se tem se tem orado se tem chorado se tem pescado se tem tramado Deus está fazendo te ouvir no coração eu vi o momento do teu trabalho do teu gemido eu não estou vendo da tua consagração mas você tem que entender que tudo é no tempo de Deus é na hora de Deus ele faz no tempo dele ele faz na hora dele talvez você está falando pai que chega no final do ano não estou vendo nada o cenário está no mesmo dia que começou lá no começo do ano talvez as coisas tem que está tão grande sabe o que é que está dando aqui no meu coração você tem olhando tanto o tamanho do cenário as dificuldades que está dentro do cenário esquecendo do Deus cair faz milagre do Deus cair a ressuscit do Deus que faz paralítico andar do Deus que faz muito falar do Deus que faz sempre vai chegar na terra ainda básica você está achando que essa situação que você está passando e está perdido você está achando que essa situação que você está enfrentando que Deus não está te ouvindo que Deus te esqueceu você está achando que essa situação que você está passando quanto eu vi quanto a tua esposa com a esposa para Deus não tem mais jeito Deus vai ser doido o que para você é impossível para mim não é impossível o que para você ainda vai não te odeio canta hoje fala pai está cheirando mal já não tem mais jeito Deus fala eu eu que não elas podiam falar acabou não tem mais jeito Mas a Bíblia estava no livro de Lucas 1,37 Porque para Deus não é uma nave possível Deus está dizendo para a Bíblia, você não sabe Porque para Ele não é uma nave você Que Ele não vai fazer na tua vida Porque Ele não é uma nave você Que Ele não vai concretizar na dentro da tua casa Ele quer que você crê Ele quer que você confia Ele quer que você coloque a tua pregação Muitas vezes nós queremos viver em estabilagens Nós queremos ver Deus operar, Deus fazer Mas chegamos para nós a ver tão pequena Mas agora estamos tendo as dificuldades Que são a área caia dentro da nossa casa Nós esquecemos da grandeza do tamanho do Deus que nós servimos Nós esquecemos da grandeza do tamanho do Deus Que aí também eu e você Do Deus, talvez nem era para você estar aqui nesse convite Você pegou esse convite Mas Ele te deu uma chance Você estava bem na da morte Talvez você estava deixando uma aula no anteri Mas Ele entrou na frente Ele não só está dentro E fez você ver se visitar Ele está dizendo nessa noite Porque você está duvidando que Ele é capaz de fazer Porque você está duvidando A Bíblia fala que você tem que ser impossível agradar a Deus Como eu quero ver as grandezas Viver em seu milagre Se eu não creio mais na cena desses Que Deus é capaz de fazer Se eu não creio mais nas promessas Que Deus falou lá anos atrás Deus vai dizer Olha o cenário hoje Está tirando mal Mas Ele está entendendo o propósito do Senhor Deus tinha um propósito Sobre a casa de Mássaro Deus tinha um propósito Sobre a vida de Mássaro Era o tempo dEle Era a direção dEle Ele fala o tempo dEle Ele mudou a história Nós vamos ver se Ele mudou a história Daquele homem Todos que estavam ali A multidão Que estavam ali Porque Jesus levantava os seus discípulos Amavam a multidão A multidão estava acompanhando Ele Eles começaram a crer Eles começaram a ver E encontrar E o dono da vida Estava naquele lugar Na cidade de Betânia Eles chegavam no dia certo Na hora certa Para mudar a história Ele está dizendo Eu tenho um tempo marcado Eu tenho um tempo marcado Eu tenho hora marcada Deus está dizendo Isso ao começo A colocar uma venhação É nas pequenas coisas É nos milagres É nos pequenos milagres Nós temos que crer Nos pequenos milagres Deus ainda faz, querido É você que deixou de acreditar É você que deixou de crer Você vem para dentro da casa do Senhor Eu vou falar Espírito Santo Já está no pé Vai no meu Deus Nós Você vem com a fé tão pequena Da minha casa do Senhor Aí você senta Ou mais No desano tão grande Ai, derraçou Ele levantou Ele canta Você não abre a bola Nem para glorificar No ponto do milagre O dono da vida O dono da ressurreição O dono que se deu O dono da vida O dono da vida Ele levantou Para glorificar Para essa É o caso O dono dele Vamos lá Você vem com o desano Com o grande Para dentro da igreja Eu vou bola você vem para a piscina tão grande, eu vou falar você vem para o morante, sai para o morante já sai para o morante, já sai para o morante do culto aí chega, vem fora que Deus não falou sai tanto que Deus não falou sabe por quê? é porque você vem assim você não vem buscar ele verdadeiramente o dono ouro, o dono da prata o dono da ressurreição o dono do milagre, o dono da fita ele que dá a vida, ele que tira a fita ele está dizendo, ei se eu te trouxe aqui nessa noite hoje, a cabela dessa campanha eu quero mudar o cenário lá dentro da tua casa eu quero mudar o cenário na escola lá dentro da tua casa talvez você está falando, está cheirando lá talvez o mundo está olhando lá dentro da tua casa falando que você não vai conseguir falando que Deus te esqueceu cadê o tamanho de Deus que você serve? cadê o zumbi? eu vou falar Espírito Santo o Deus que você serve tem muitos te olhando como o de Deus está ali com Jesus como o de Deus está ali com os discípulos ele tem muitos ao me encercando e pega o horário levanta o seu bem canta um da maior da tua casa tem muitos te observando lá fora falando ali, olha, eu vou pra gente ver eu vou te ver tem muitos te observando lá fora tem muitos olhando e vendo se você entrega se você tem que cuidar com o que Deus tem que falar porque eu quero trazer a tua professora falar que vai mudar a história que vai mudar a vida de medo que tudo vai ser lindo que Deus vai fazer que Deus vai operar que Deus vai prosperar que Deus vai ressuscitar que Deus vai fazer com a presença dEle mas o que nós subimos não queres se Deus tem que usar não é Deus estamos vivendo no meio de tanta bem-vindice que é da paz do Senhor que muitos não vêm buscar verdadeiramente o dom da vida hoje todos se morrem para o Espírito estão vindo buscar só em partes aí quando Deus faz milagre Deus fala para o Espírito Santo quando Deus ressuscita quando Deus abre a porta quando Deus vai e não te antecanta Deus fala para dentro da casa já não vêm mais buscar o dom do meu lado deixa eu dizer a outra parte do Senhor a Bíblia vai lhe dizer que Jó ele adorou não aquilo que Deus fez por aquilo que Deus era pega aqui a você nessa noite mas ele adorou pelo aquilo que Deus fazia mas ele adorou pelo aquilo que ele era será que você ia ter vindo só com os cabelos só no lágrio mas não a gente é tanta mas não tem até não, não tem a palavra de Deus tem muitos mortos dentro da casa do Senhor tem muitos que precisam ressuscitar verdadeiramente tem muitos dormindo dentro da casa do Senhor tem muitos que precisam se despertarem dentro da casa dele despertarem do que ele dormindo dentro da casa do Senhor é tempo de despertamento é tempo de salvar a casa de nós libertados dentro da casa do Senhor Deus me derrubou o nosso estado da Bahia no ano de 2022 pra mim é uma muda falando porque você tem duvidado que Deus vai acabar de ressuscitar o trabalho que ele canta ele é exce ele é da graça ele é do agosto do que ele canta porque você tem duvidado que Deus vai acabar de fazer na lei no escuro porque você tem duvidado que Deus não é capaz de fazer na lei no mundo porque você tem duvidado que não é capaz de fazer na lei no céu você está duvidando Deus me derrubou lá pro Estado da Bahia para a vida de Deus fazer na vida de um mundo o terceiro diário que a gente se encerra Deus me levou só um 32 só um 32 Deus me levou lá para o estado da Bahia hoje eu sou da Bahia Salmo 32, versículo 9 instruir-te e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir guiar-te-ei com meus olhos não sejais com um cavalo nem com uma mula que não tem entendimento que cuja boa precisa de cabelo, cabelo e freio para que não ative a ti Deus está falando é tempo de arrependimento é tempo de vigilância é tempo de nós cada dia mais me girarmos com a sua boca é tempo de nós despertarmos dentro da casa do Senhor Deus me levou lá para o estado da Bahia eu lembro que o meu irmão Jesus alava eu fiquei três dias na missão o terceiro, o segundo dia eu lembro que o segundo dia eu não vi aquela mulher na minha frente eu lembro que o meu irmão me morro nas dez e meia de horário fazia tudo ali na rua eu lembro que o meu irmão me morro nas dez e meia de horário eu lembro que o meu irmão se tornou olha para mim, deu um filho para ela, para o meu irmão segurar eu pensei, vai ficar comigo, eu não vou pegar o carro, não era ninguém você vai procurar ela falou, vou ficar até o final com você é para você entender o milagre que Deus vai fazer lá na minha casa para você entender, que ela vive em seu milagre aquela mulher me disse o Espírito Santo cantou fortemente no meu coração falou comigo, meu brinco fortemente vira, toca na garganta dela eu parei mais uma vez para ouvir a banda o Espírito Santo toca na garganta dela eu coloquei as minhas mãos meu irmão não foi as minhas, mas o tomo da vida o tomo da larga, o milagre o tomo que faz culpa, nascer e encertar para ali escutar aquela mulher começou todo em vida da glória e ela foi igual a uma história glória, ela entregou perfeitamente a glória dela o pastor saiu com ele e mandou com o pessoal as irmãs virem sairam todos despercebidas porque tem muita gente dentro da casa despercebida achando que Deus não faz milagres, irmãos achando que Deus não opera sinais maravilhosas mas ele disse a alma da parte do Senhor Deus saiu da peste do chá para fazer o povo ressuscitar para ali escutar a boca o povo está lá e segue a enxergar oiá Deus falou, o biquinho, o saco nunca me usou na vida chega a idade da mesa, a conformação não foi não saiu de uma coisa aquela vida começou a glorificar e quando aquela vida começou a glorificar a irmãzinha que estava se guardando a irmãzinha que estava se guardando começou a falar em sério e ela falou, essa mulher que muda é minha mãe essa mulher que está glorificando ela é minha mãe ali a presença de Deus começou a tomar conta da minha vida, da minha vida, do pastor da vida de quem estava perto o ex-fírito precisava me mandar mais fora do meu coração filha, ela precisava vivenciar o milagre dentro da casa de amor Deus está dizendo hoje você vai vivenciar o milagre você vai vivenciar o cenário de morte Deus está dizendo hoje eu venho para a ressurreição basta você crer que eu ainda ressuscito que eu ainda faço milagre aonde está chegando o mal fica do pé nós vamos ver Deus falando nós vamos sair mais aquela perna começa a ser novo e aquele povo que estava ali aquela multidão, os judeus que estavam ali eles começaram a glorificar porque viu um milagre acontecer ali na cidade de Letal Deus está dizendo para mim e para você a cidade de Letal aqueles que tem duvidade aqueles que tem a cidade de Letal eu quero começar a profetizar na tua vida um cenário de morte hoje Deus ressuscita Deus ele muda a tua história a partir dessa campanha Deus vai fazer coisa grande é milagre 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 grande Deus está dizendo o meu tempo está chegando é no meu tempo é na minha direção eu falei somente para tu andar na minha direção eu falei para tu somente que era o meu tempo é toda a terra está chegando a resposta está chegando a resposta está chegando a providência tu fala o pai está chegando o final do ano não estou vendo nada Deus estava com a minha ordem isso na minha cara tu vai ter a resposta para a minha direção não conhece tem pessoas que vão vir na frente deixe de ficar porque vocês oraram parece que não foi vocês sem pagar o preço parece que não foi a fulimita grande será e de muito ou de então agora vai é que depois que vocês levantarem você não foi sabe por que Deus está falando ó mirei recando de olho eu não criei hoje estou removendo pedra tem que ir com a incredulidade nesta noite porque entraram pessoas aqui nesta noite não queremos pessoas que já estavam desacreditadas pessoas que já não creram mais que Deus ia mudar de soca que Deus ia mudar o cativeiro Deus está dizendo hoje através dessa campanha eu mudo a história tu vai vivenciar até o final você compõe onde está o último dia é o terceiro vem é o último dia você vai ver até os tempos a raiva ele não te odeia através dessa campanha você vai porque Deus irá passeio porque ele não foi fácil a raiva ele canta o inimigo se levantou Deus está dizendo eu vou levar ele não te odeia canta mostrar que através dessa campanha que vocês tem orado buscado pela mulher essa campanha que eu sou Deus a ressurreição que eu tenho orado que o mundo será de muitas vidas que estão aqui vai ser o mundo desse que é um estrago a glória dos seus amém eu sei eu sei que o mundo tem orado mas assim as coisas o soberano deus é pra ele nessa noite eu quero que o ele fica meu pai o senhor meu Deus por essa oportunidade está aqui eu creio E o Senhor, nesta noite, quando o Senhor fez a linha de laço Eu sei que o mundo estava ali, Pai As suas irmãs estavam ali, meu pai, desesperadas Mas o Senhor mudou a história, Pai, no Teu tempo Enquanto elas estavam ali, o Senhor apressava, Pai Meu Deus, o Senhor estava ali dentro com o Senhor Porque o Senhor não sabia, Pai, que o cenário iria sentar O cenário ia ser de ressurreição Pai, que eu quero te pedir nesta noite Que o Senhor venha mudar histórias aqui nesta noite Que o Senhor venha mudar o quadro para o cenário de vivos que estão aqui nesta noite Porque, Pai, querido, o Senhor mostrou Sobre a linha de laço, Pai, para as tuas irmãs Que o Senhor é o Deus do milagre Pai, querido, elas creram Nesta dinâmica, Pai, desespera Mas elas creram Pai, querido, eu creio, Senhor, que a partir de hoje O Senhor está me comprando a pedra Que incredulidade O Senhor, Pai, querido, a partir de hoje Vai abrir olhos espirituais aqui nesta noite Pai, querido, vamos começar a olhar com os olhos espirituais Olhos carnais, olhos espirituais Pai, querido, o Senhor está me envolvendo, Pai, a pedra, a fenda Aquilo que, meu Pai, tudo que é carnal, Senhor O Senhor está me envolvendo O Senhor está me envolvendo, Pai, para mudar a história do cenário Aonde está me envolvendo, cheirando mal Hoje o Senhor entra em casa Muitos vão ver, Pai, através desta vitória O que o Senhor irá fazer Pai, querido, eu quero te pedir nesta noite Meu Deus, visita o planeta mais velho Eu não estou acertando Pai, não está sendo rap Pai, querido, o Senhor sabe 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 Minha garganta ainda está Senhor Jesus Meu Deus, venha desistir daquela posteira Mas eu creio, Senhor Meu Pai, na vida O meu milagre Eu estou saindo com posse de milagre Com posse de bênção Aquele que o Senhor usou Me escutou Meu Deus, na palavra Só a confirmação Pai, que o Senhor me envolve Eu creio, Senhor O meu milagre Aonde vai o cenário Pai, querido, alguém está de morte Aonde o cenário está difícil Eu creio, Pai Que o Senhor entra lá dentro E ressuscita E junta a história da minha casa Pai, querido, o grande pedido Vai entregar A vida do Pai As dirigentes, do Pastor De toda essa congregação Diante da Tua presença Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo de Deus Amém? Conta o nome da tua senhora Conta o nome da tua senhora Sobendo o Deus Até do Pai Pai, querido, nesta noite Eu quero entregar Essa vira diante da tua presença Meu Deus, o Senhor me envolve Pai, quando ele sentado E o Senhor me envolve Comigo E o Senhor me dá Doitamento Porque a vontade de Satanás Pai, querido Já era para tentar A vida desse jogo Pai, querido Eu quero te pedir Que ele venha Somir Meu Deus, que Que os teus propósitos Que os teus milagres Que ele somente Pai, querido Que eu venho Com o viado Mas eu creio Que nós temos Meu Pai Que o dia Vai andar Pela tua direção Andar Que eu venho A tua vontade Teus propósitos Vai ter Minha força Pai Meu Deus Essa alma é preciosa Que o Senhor Que o Senhor É a vontade de Satanás É tragar A sua missão Que o Senhor tem guardado Livrado De todas as mãos Sem binárias Para todo o animal Sobre a vida dele Senhor Meu Deus Com ele Com o teu sangue E fica com ele Senhor Que nesta noite Em nome de Jesus Olha Deus tem uma pessoa De novo Deus tem propósito De novo Eu sou batizona Eu só prometo Para o seu serviço Quando você acontece Na minha força Ele só pode passar No meio Quando me acende Jesus E eu venho A tua mãe Quer reconciliar Nossa noite? Vai Eu reconciliar Conociliar A tua Não A gente quer reconciliar A outra Amém? Vai levar A pessoa Eu vou Eu vou Consigir E whenever Que nós Fiquei Vamos Conversar Para Parar hoje hoje a nossa campanha em nome de jesus estamos tomando posse do nosso milagre em nome de Jesus amém não tem quem quer fazer a nossa opinião? prescrito? nós vamos falar em seguida, tá bom? assim, vamos lá vamos lá Jesus querido vamos lá E não pode poder se aproveitar, mas a sualyná vaia está muito니ada. Tem initiation de precezipitar e ficar com uma recidão. Deus te abençoe. 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 Eu conheço as dificuldades que nunca enfrentava Orei, cheirei, demantui, decante, orevai, decante Hoje, demantui, decante, orevai, decante Isso é do teu coração Tira toda a preocupação, toda a angústia Tudo aquilo que não trova é do teu Te dou força, ai, demantui, decante Eu não preciso Te renova as tuas forças Tô pensando, hoje, ben regrã Tenho que ir pra enquanto a Deus Quem Goku favorable, sabe perfeito Deus tá dizendo, vou entregar Vou entregar, velho Com a gente離ta Ele tem que ir pra enquanto a Deus Porque eu tenho lim besoin Eu tenho que ir聽 Eu vou entregar minhas costas Eu vou entregar minhas costas Principalmente nesse início o 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